Como não perder tempo na busca de um imóvel no litoral ou na praia, né? Então, bora direto ao assunto. Vou dar três, três passos importantíssimos para você não perder tempo nesse critério. E se você não me conhece, meu nome é Marcel Laurendo, sou corretor de imóveis aqui no litoral, na cidade de Mongaguá e, melhor ainda, eu passei por isso junto com a minha esposa. Então, assim, o que eu vou falar aqui não é que eu li ou vi em algum lugar, não. Eu vivi na pele, antes mesmo de ser corretor de imóveis e ter o conhecimento que eu tenho hoje. Vamos lá? Então, vamos lá. Bem simples, olha como é que é. Primeiro, quando eu vim aqui, a história minha, né? Foi assim, junto com a minha esposa, a gente, até mesmo por ela ser professora, como eu também já fui professor, foi assim. A gente vinha para as colônias de férias, sempre gostou muito da praia, sempre. E a gente vinha para as colônias. A gente gostava mais de vir para a colônia porque era mais prazeroso, então a gente foi aí conhecendo. Só que com o tempo, com o passar do tempo, o que era só um final de semana foi se estendendo. Ah, vamos ficar, em vez de um final de semana, uma semana, depois férias. Aí surgiu uma ideia, poxa, a gente gosta tanto de praia, por que não ficar em um negócio nosso? Aí o que aconteceu? Infelizmente, quando a gente começou a procurar, a gente ia em um lugar, aí falava uma coisa. Ia em outro lugar, falava outra coisa. A gente ficou meio perdido. Ou então, a gente ia em um lugar, até com um corretor, só que aí era distante, não tinha nada a ver com aquilo que a gente queria. E aí depois ficou, se tornou um pouco cansativo. Até que, graças a Deus, encontramos um lugar, que no caso foi a compra de um apartamento na época. Compramos ele na planta, sem perspectiva nenhuma, de talvez ia dar certo ou não. Só que aí voltei pra São Paulo, perguntei pras pessoas, poxa, será que isso vai dar certo? E acreditem. Quando eu perguntei pras pessoas se talvez isso ia dar certo, olha o que aconteceu. A pessoa falou, ih, Laurinho, você entrou numa furada, isso não vai dar certo. Aí eu falei, ixi, na mesma hora, liguei pra minha esposa e falei, ó, joguei um balde de água fria. Falei, ih, vai dar super errado isso daí. Mas, aconteceu de encontrar uma outra pessoa. Ela falou, não, continua, que vai dar certo. E, graças a Deus, no final, deu super certo. E, com isso, a gente acabou aprendendo algumas coisas. Isso mesmo antes de tornar corretor. Quando eu me tornei corretor de imóveis, aí que, nossa, aí ampliu muito a questão do conhecimento. E é isso que eu venho passar pra vocês. O primeiro ponto primordial, primordial. Você deve estar pensando, ah, ele vai falar pra conhecer um corretor de imóveis. Não, não é isso, não. Esse não é o ponto primordial. O primordial é isso aqui, ó. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o segredo primordial. Acredite se quiser, ó. Vou até mostrar pra ele, ó. O caderninho aqui, ó. Espero que vocês venham até virar aqui. Não me dá fé, mas é um caderno, na verdade. É um caderno, tá vendo? É um caderno. O que tem que fazer no caderno, Laurindo? É um caderno. Sim. O caderno, o que você tem que fazer? Você, sua esposa, especialmente os aposentados, pensionistas que seguem aí o meu canal. Pega um caderno. Se não tiver um caderno, não tem problema. Pega uma folha de sulfite, papel de pão. Não importa. Pega uma caneta, lápis. Não importa. E escreve lá o que você gostaria de ter. Mas, Laurindo, eu não tô entendendo ainda. Eu vou explicar melhor. Por que você tem que escrever lá? Exemplo. Olha, eu gostaria de uma casa que tivesse um dormitório ou dois dormitórios que fosse terra. Perfeito. Você tendo essas características antes, aí você vai pro segundo passo, que foi o que eu não fiz na época. Na época, eu chegava em um corretor e falava, só que aí ele ia me levar de acordo com aquilo que eu tinha, tanto no fator financeiro, como também no que eu tava falando. E aí, perdia-se muito tempo nisso. E muitas das vezes, a culpa nem é do corretor, que é o segundo passo que eu vou falar. Agora sim, você tem que ir, qual é o segundo passo? Ter uma pessoa que tenha experiência pra poder te ajudar. Só que muitas das vezes, ela já tem o conhecimento, só que ela não sabe o que você quer. Exemplo. Já atendi pessoas, um casal que ele queria, um queria um apartamento com vista com marco, o outro queria uma churrasqueira individualizada. Foi aí, foi mais complicado, só pra você entender. Então, na época, comigo aconteceu isso. O fato de, no meu caso, na minha história, eu não ter descrito isso direitinho no papel. Então, por favor, primeiro item, papel e caneta. Escreve aí. Ah, é uma casa? Perfeito. Como é que ela é? Ela tem escada? Porque pode ser um sobrado? Não, eu quero um espaço pra planta. Então, escreve. E aí, quando você for falar com o corretor, pode ser até comigo ou com os meus amigos, enfim, a classe de corretores, você já passa isso até pelo WhatsApp. Fica muito mais fácil pra poder te ajudar. Perfeito? E o segundo passo, óbvio, encontre um profissional que tem o CRES, que nem o meu caso, que nem os meus amigos, por exemplo, o Hermes Vacari Jr., enfim, que tem o CRES, pessoas habilitadas pra poder te atender. E aí, você já vai perceber, porque a pessoa, como é que ela vai falar, se tem ou se não tem aquele imóvel com aquelas características que você já tinha notado antes. Fica até muito mais fácil. exemplo, até hoje mesmo, um rapaz, que eu dei até os parabéns pra ele, é um filho, que tá ajudando os pais a procurar um imóvel aqui no litoral. E eu mesmo peguei e falei pra ele, não, que ele descreveu, né? Falei, olha, descreve, chega nos seus pais, deixa bem detalhado, porque fica mais fácil. Olha o que ele falou. Ele pegou e falou assim, não, porque eu já fui aí em Itanhaém, me levaram num lugar muito distante, assim, assim, assim. E aí, o que eu falei pra ele? Por favor, descreva. E aí, ele foi falando. Ficou muito mais fácil. Pra não chegar e não perder seu tempo. Perfeito? E vamos lá. Qual é o terceiro passo, Laurinho? Qual é o terceiro passo? Muito prático. Só quase ninguém faz. Ó, primeiro não é anotar. Escrever lá, bonitinho. O segundo não é procurar um corretor ou uma imobiliária pra passar essa informação pra ele. Perfeito. Qual é o terceiro? O terceiro é, bora pra ação. O que é ação? É vir mesmo visitar. Você tem que entrar no jogo. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque a partir do momento que você vem, você já vai até usar de novo o primeiro passo. Como assim, Laurinho? Ó, vou repetir de novo. O primeiro é anotar. O segundo, procure um corretor ou uma imobiliária com um cresce. Sejam profissionais. Qual é o terceiro? O terceiro vem pra ação e na ação você descreve de novo o que aconteceu. Ah, se foi um imóvel, se você conseguiu achar o imóvel, se você não conseguiu. Porque aí fica muito mais fácil. O próximo, que seria o quarto talvez, é a realização do seu sonho. Perfeito? Aqui é o Marcelo Laurinho. Contei aí um pouco da minha história, do que eu passei, né? Do aprendizado que eu passei antes mesmo de ser corretor. E estamos aqui pra te ajudar. Então, por favor, por favor, abaixo na descrição vai ter um link. Isso é exclusivo pra quem chegou até o final. Um link de um grupo do WhatsApp, que eu estou montando ele agora. Clica lá, você vai ser destinado por um link. Lá, eu vou passar mais detalhes disso aqui que eu te falei. Mostrar o passo a passo, ó, faz isso, faz aquilo. Pra você poder realizar o seu sonho, que é ter um imóvel aqui no litoral. Perfeito? Então, por favor, vai lá na descrição. Isso, ó, você vê, ó, não falei lá no início do vídeo. Só você que chegou até aqui vai poder participar disso. Eu vou deixar um link, pede ajuda pro seu filho. Caso você estiver assistindo na TV, vai lá no celular. Depois, baixa na descrição, vai estar lá, ó, link. Vai estar desse jeito. Clique aqui, link do WhatsApp, grupo V. Aí, você clica lá, vai participar desse grupo. E aí, eu vou ficar te mandando mensagens praticamente todos os dias referente a imóveis aqui no litoral, tá bom? Sucesso e paz pra todos. E como eu sempre digo, cada dia é melhor. Deus te abençoe, te guarde. Guie todos os seus caminhos. Parabéns aí a todos os filhos. Eu vou até citar o nome, rapaz. Mas, não, vou citar uma questão de respeito. Mas, eu vou citar, vai. O nome dele é Cleber. Rapaz, muita gente boa. O Gleison, enfim. Quem entrou em contato comigo, tô brincando. Eu não falo o nome de ninguém aqui. Mas, ele vai saber. Parabéns aí, por causa que ele entrou em contato. Falou que tá ajudando os pais. É muito bacana. Hoje em dia, um filho entrar em contato pra ajudar os pais. Nem por interesse deles. Pra ajudar mesmo os pais. Sucesso e paz pra todos os filhos que ajudam os seus pais. Se você tem um filho que tá te ajudando, que Deus te abençoe muito mais ainda pra educação que você deu pra eles. Eu digo isso pros aposentados. Tá bom? E bora lá. Bora e vem. Não esquece lá de clicar lá no link do grupo. Tá bom? Bora lá. Cada dia, melhor. Tá bom? Obrigado.